E voltamos com a polêmica do gol anulado no Fla-Flu. Vamos rever tudo e saber a opinião do nosso comentarista Analdo César Coelho agora. É um fato. O Henrique do Fluminense estava impedido quando fez o gol. Seria o empate no Clássico aos 39 do segundo tempo. Ali embaixo do vídeo dá pra ver que o auxiliar Emerson de Carvalho levanta a bandeira imediatamente e o juiz Sandro Merahit anula o gol. Aí os jogadores do Fluminense reclamam. O Henrique está dizendo que ele não estava impedido. O Henrique fala, eu não, eu não. O juiz Sandro Merahit chega, aponta pro Henrique e valida o gol. Depois da comemoração é a vez de o Flamengo reclamar. O pessoal do banco vem empurrando o Ilharão. Pode ir lá, pode falar que foi impedimento, pode falar que foi impedimento. Já vimos, já vimos, foi impedimento. Provavelmente nesse período que esteve paralisado o jogo, durante 10 minutos, houve interferência externa. Isto é, alguém de fora informou ao árbitro e aos seus assistentes que a televisão mostrava que o gol foi irregular. Presta atenção nessa conversa entre o Rafael Vaz e o juiz Sandro Merahit. Na imagem fechada, o zagueiro parece dizer, na televisão estava. E repete, na televisão estava. Depois chegam dois homens de terno. Um deles é Sérgio de Oliveira Santos, inspetor de arbitragem. O outro, de fone no ouvido, é Marcelo Viana, delegado da partida. O inspetor de arbitragem, Sérgio Santos, e o delegado do jogo, Marcelo Viana, que estavam dentro do campo, provavelmente devem ter informado que o gol foi irregular. Mas eles não vão confessar, porque se eles disserem que houve interferência externa, o jogo poderá até ser anulado. Depois de muita discussão e gritaria dos dois lados, o delegado e o inspetor conversam com o juiz. O inspetor parece apontar para Henrique, autor do gol, e dizer algo para Sandro Merahit, que decide anular de novo o gol. O auxiliar Emerson de Carvalho diz para os jogadores do Fluminense que tinha marcado impedimento. Eu dei impedimento. O presidente do Fluminense disse que vai pedir a anulação da partida. A CBF informou que o presidente da comissão de arbitragem, Coronel Marinho, não vai comentar casos isolados. Já o procurador-geral do STJD, Felipe B. Viláqua, garantiu que o resultado do campo vai ser mantido.